O meu nome é Catarina Vila-Real, eu sou aluna de doutoramento da Universidade Católica Portuguesa da Escola Superior de Biotecnologia. O meu doutoramento é em Biotecnologia na especialidade de Ciência Alimentar e Engenharia Alimentar. E o meu trabalho de doutoramento foca-se em desenvolver novos produtos com base em cereais indígenas africanos. O nosso objetivo é, por um lado, tentar perceber a dieta destas populações, tentar perceber se eles se alimentam bem, se têm déficit e alguns nutrientes. E, por outro lado, recorrendo à tecnologia alimentar, a fermentação com bactérias específicas, tentar desenvolver produtos que sejam melhorados do ponto de vista organoléptico e sensorial e com melhores características nutricionais, de forma a acalmatar possíveis déficits que estas populações tenham nas suas dietas. Legenda Adriana Zanotto